E por falar em marketing e publicidade, recebo aqui no estúdio Cris Camargo, diretora executiva do IAB Brasil. Ela tem mais de 15 anos de experiência, já passou por companhias globais como Nokia, Carrefour e C&A. E o nosso papo será sobre marketing digital. Cris, seja muito bem-vinda. Agradeço a sua presença aqui no Foco em Gestão. Muito obrigada. Para mim é um prazer também estar aqui conversando com você. Cris, a IAB está no Brasil há pouco mais de 10 anos. Qual é o papel da entidade no mercado publicitário de hoje? Um papel um pouco complexo, mas a gente tem como missão o desenvolvimento da publicidade digital através dos profissionais que nela atuam. Então a gente trabalha muito com eventos, capacitação e formação do senso crítico do profissional atuante em publicidade digital. Quais são os maiores desafios da entidade hoje nesse mercado publicitário brasileiro? São muitos. Muitos. As questões regulatórias, o IAB, nesse ano a gente contratou uma assessoria política e vem trabalhando muito na disseminação e na construção da percepção positiva do que é a publicidade digital para o país e para o mundo. A formação dos profissionais para que a gente não negue todo o passado da publicidade brasileira. Os meios de comunicação também muito bem atuantes na massa, como TV, jornal, revista. Esses meios são essenciais, mas a digitalização da audiência ela traz um grande desafio para os profissionais. E a gente tem como maior trabalho dentro da entidade a parte de educação mesmo, informação de senso crítico dos profissionais. Vocês projetam que até o fim deste ano, um terço dos investimentos em publicidade será no digital. O mercado já conseguiu entender a extensão e a importância desse tipo de mídia? Alguns sim, mas grande parte ainda não. Existe muito a percepção de que digital ainda é uma pequena parte do investimento da publicidade e a gente tem hoje uma audiência massiva dentro das plataformas digitais e às vezes a capacitação do profissional que está trabalhando no digital não é equivalente a essa super audiência. Então ainda a percepção não é tão regular como a gente gostaria que fosse. Quando a gente fala de marketing digital, publicidade digital, eu percebo que existe um paradigma de que é mais barato. É verdade isso ou não? Não deveria ser, né? Se a gente está falando do preço da audiência, o preço da atenção, qual é o preço da atenção? Existia o preço da atenção no jornal, o preço da atenção na rádio, o preço da atenção na internet. Agora a gente precisa entender qual é o preço dessa atenção. Não deveria ser mais barato, mas a gente nasceu com quase que um estigma de que ali é barato, a gente consegue mensurar tudo e a gente trabalhou muito a percepção da publicidade digital nas métricas de retorno. Então era clique, eram as reações, né? Quando você vai ver na publicidade de forma geral, a gente trabalha muito na percepção do valor pelo impacto. Então uma placa de outdoor, nunca ninguém foi lá clicar ou encostar na placa de outdoor, mas ali tinha o seu valor na percepção do impacto daquela publicidade. E na internet a gente nasceu com a proporção contrária, né? Então se não clicasse, não tinha valor. E eu acho que agora a gente começa um trabalho muito mais de longo prazo, percepção de impactos, então não deveria ser mais barato, né? Cris, muitos usuários ainda se incomodam com a publicidade digital. A gente escuta vários casos. Como, por exemplo, criar um ambiente que não atrapalha a navegação ou acaba irritando o usuário? Porque é isso que acaba acontecendo muitas vezes. Claro. A gente, se você for acompanhar todo o desenvolvimento do que é a publicidade, a gente nasce, a publicidade nasce com uma sistemática de break. Então a gente está aqui conversando entre um break comercial, ou seja, algo que interrompe a percepção e a capacitação de conteúdo para trazer uma mensagem publicitária, né? Depois de uma evolução foram os merchandising, né? Que também era uma aplicação de um produto dentro de um diálogo. E para a internet a gente migrou toda essa percepção de break para um ambiente que agora é muito pequeno, né? Se a gente trabalha com os devices móveis, os nossos celulares, aquilo lá é quase como uma extensão da nossa pessoa. Então trabalhar com o conceito de break enquanto a gente está lendo algum conteúdo e aquilo lá interrompe, quase não é mais permitido isso, né? Aquilo ali é uma extensão do nosso HD cerebral. Então por que alguém está interrompendo o que eu quero fazer? Então a gente vai ter que ressignificar o que é a publicidade também nas plataformas digitais e principalmente nas plataformas móveis. Nesse processo de ressignificação e de não usar o método tradicional de break, o que tem usado no marketing digital para conseguir fazer essa intervenção? Porque a atenção do usuário, do telespectador, também é importante. Então qual é a estratégia num contexto como esse? Existem várias estratégias, né? Como eu sempre digo dentro do IAB, não há fórmula pronta, até porque isso tudo tem sido criado e ressignificado simultaneamente. Não é que alguém veio com uma teoria e a gente depois de cinco anos vai testar e aplicar. A tecnologia vem e a gente testa. Então existem os novos merchants, né? Que a gente pode dizer com os influenciadores que trabalham, os influenciadores que têm um público muito fiel e acreditam naquele porta-voz. Então, muito mais a personificação do uso real de um produto, isso existe muito na publicidade, não é um break, é quase que uma percepção real e uma aplicação do uso de um produto. Também tem os native contents, o que você faz, escreve um texto e trabalha uma ambientação de um significado para depois entregar um produto. Existem formas mais soft de trabalhar muito mais conteúdo e construção de longo prazo de valor para um produto e depois aplicar o produto como solução para uma problemática, né? O marketing digital hoje, ele faz um trabalho, não só como você disse, a longo prazo da criação de valor de um produto, mas também a gente vê muitas vezes fazendo a criação de autoridade de pessoas, de personagens e tal. Qual é a diferença entre criar valor para um produto e criar autoridade para uma pessoa? A criação da autoridade, hoje em dia você percebe que o público, ele se identifica com personagens, né? E a gente dá, a internet dá essa autonomia, porque o indivíduo começa a ganhar muito mais autoridade e se desenvolver. Eu acho que a internet, ela simplesmente potencializa essa super capilaridade de indivíduos que na sociedade estavam distribuídos, né? Como o indivíduo que ali no bairro era muito famoso, né? Aquele indivíduo que no clube era, se despontava por ser muito comunicativo. Eu acho que a internet simplesmente potencializa isso. E esse indivíduo que ele tinha uma pequena comunidade, ele toma muito mais voz, muito mais proporção. Então, acho que a internet potencializa esses indivíduos que já estavam ali se desenvolvendo uma super comunicação. Cris, o nosso papo está muito bom, mas eu vou pedir licença para fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Não saia daí! Estamos de volta com o Foco em Gestão. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio a Cris Camargo, diretora executiva do IAB Brasil. No bloco anterior, falamos sobre os desafios do mercado publicitário no Brasil e os novos meios de engajamento digital. Cris, a gente observa que a internet, ela deu voz hoje para qualquer um. Munido de um celular, uma câmera simples, o sujeito tem voz e propaga as suas informações. Informações que algumas vezes são valiosas, informações que muitas vezes é uma ignorância, mas que acabam virando verdades no meio. Como é que vocês lidam com isso dentro do IAB Brasil? O IAB é uma entidade que trabalha na publicidade digital, especificamente. A gente não tem uma formação específica para que as pessoas entendam a potência dessa ferramenta que é a internet. Mas, de qualquer forma, eu acho que circula muito no ambiente dos líderes da publicidade e do marketing há essa responsabilidade do indivíduo. Eu estive recentemente no Festival de Cannes e, na verdade, foi no ano passado. Eu vi uma entrevista da Mônica Lewinsky, super interessante, que ela fala como cada indivíduo agora recebeu quase que sua própria televisão. A gente recebeu um meio de comunicação muito potente e muita gente não está preparada para entender o que é o ônus e o bônus dessa ferramenta. Então, assim como cada indivíduo tem metade luz, metade sombra, a internet vai, de fato, escancarar isso. E as pessoas não entendem essa responsabilidade sobre divulgar um conteúdo. Muitas vezes você está formando a opinião de alguém e é algo que você não é profundo. Então, a gente precisa, de fato, ter essa responsabilidade. Eu acho que tem um trabalhão de educação para a gente fazer aqui no nosso país para que a gente mostre o que é essa arma, o que é essa ferramenta super potente. Ela pode ser usada para o bem do serviço da comunicação, mas ela também pode ser usada de forma muito prejudicial. E é impressionante como a gente vê muitas vezes no marketing digital, de uma certa forma, na web, as pessoas muitas vezes se intitulando especialistas de uma série de coisas e muitas vezes não tem o menor fundamento naquilo que estão falando. Você comentou no primeiro bloco da entrevista sobre a questão do que a internet gosta de personagens. A gente vê que muitas pessoas criam personagens e são caricatas com relação... o seu próprio perfil ou a forma de transmitir uma informação. Isso é benéfico? Isso a longo prazo a pessoa não sustenta essa imagem? Como é que funciona isso no marketing digital? Eu acho que a gente vai ter que perceber e ver isso. Tudo muito recente, essas personalidades criadas como pessoas comuns que usam produtos, os influenciadores. Eu acho que tem muita autenticidade nesses influenciadores que se mostram exatamente como são, que acordam e mostram para o seu público como é o acordar, usar um produto, um creme dental. Mas eu acho que também a gente vai ver, como todo ciclo econômico, a gente tem uma supervalorização até a gente encontrar o equilíbrio. Na internet não vai ser diferente. A gente teve uma supervalorização, a gente vai encontrar toda essa onda dos superinfluenciadores, mas em algum momento eu acho que vai ter um ponto de equilíbrio aí para a gente selecionar o joio do trigo. Nós falamos que vocês estão no Brasil há quase 11 anos aí de Brasil, mais de 10 anos. O que mudou ao longo dessa década? Nossa, mudou demais. Mudou o tipo de empresa que atuava dentro do IAB. A gente tinha um volume maior de portais, porque naquela época quem dominava a cena da publicidade digital eram quase que os portais. Depois uma fase grande das agências de publicidade dentro do IAB. E hoje em dia a gente tem um mix de público dentro do IAB. A gente tem anunciantes que vieram com muita sede para entender o que é a publicidade digital e como eles podem trabalhar melhor isso. As agências de publicidade, as plataformas de tecnologia e as consultorias também. Hoje em dia participam muito do IAB. Mudou bastante. O que o IAB agrega a um anunciante? O que o anunciante vai buscar no IAB Brasil? Quando o anunciante chega para o IAB Brasil e ele fala para mim, olha, eu não sei direito se a minha equipe está certa, eu não sei se eu estou investindo de forma correta na publicidade digital, eu não sei se os meus fornecedores deveriam ser esses, né? Eu não tenho, de repente, maturidade para entender se tudo isso está certo. E o que a gente faz é expor esse anunciante a várias visões diferentes da publicidade digital. Coloca esse anunciante para sentar com outros veículos publicitários para ele entender a diferença de modelo econômico, para ele conversar com consultorias, outras empresas de pesquisa, outros anunciantes que não são do mesmo setor. Por exemplo, uma indústria tem uma equipe de marketing montada num tipo de profissionais, sendo que um varejo tem outro tipo de equipe. Por que não trocar esse tipo de, essa visão e esse conhecimento? A gente faz muito isso, expõe o anunciante a um desconforto para que ele forme o senso crítico dele. Cris, me diz uma coisa, hoje é muito comum a gente observar que, às vezes, algumas empresas ou até usuários de redes sociais, seja o Facebook, Instagram, independente da rede, comprar seguidores. Como é que o IAB Brasil vê essa compra de seguidores em redes sociais? O IAB não incentiva a compra de seguidores. A gente promove a publicidade e, se a mensagem for adequada para aquele usuário, ele vai se interessar pela marca, enfim, vai adquirir o seu produto ou vai passar a seguir a sua marca, mas a gente não incentiva essa prática. Uma questão bastante polêmica diz respeito a perfis falsos. Cris, eu posso ter certeza de que os fãs da minha campanha ou os meus seguidores, eles estão sendo impactados positivamente. Como é que eu posso ter essa certeza? Existe dentro do IAB um grupo que é um comitê de combate à fraude. O que a gente faz nesse grupo? A gente faz um exercício de uso de métricas e uso de metodologias para que você realmente tenha certeza de que aquela ação sua de publicidade, de fato, impactou o seu público. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui. Por exemplo, uma marca de um carro de altíssimo valor agregado. Ele tem, certamente, pelo modelo econômico, uma visão de quantos carros ele pode vender aqui no Brasil. Não significa que se ele fizer um anúncio pela internet, ele vai vender o triplo. Se ele entende aqui no Brasil, economicamente, ele tem só aquele público para atingir, não existem milagres feitos pela internet. E essa formação de ciência crítica é muito do exercício que o IAB faz. Qual o público potencial real para comprar o seu produto? Esse público, ele vai estar na internet ou em qualquer outro meio. De fato, o que a comunicação digital e todos os outros meios de comunicação precisam fazer é estar a serviço de um KPI de negócios. Se você precisa vender o seu produto, esse é o seu KPI de negócio e você precisa buscar esse resultado. Então, a publicidade digital é uma ferramenta, assim como as demais, para que você atinja o seu objetivo de negócio. Então, não há milagre. Não é porque você está na internet que você pode fazer tudo e esquecer daquele ponto essencial, daquela métrica essencial sua de negócios. O IAB tem um comitê de combate à fraude que tem esse trabalho muito minucioso. Que métrica que você usou para analisar se o seu público comprou, de fato, o seu produto ou se teve o retorno esperado da sua campanha? Isso é um exercício que precisa ser feito com muito cuidado. Cris, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-la no Foco em Gestão. Prazer foi meu. Espero, de fato, ter esclarecido um pouco mais sobre a publicidade digital à tua disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho